Música Foi realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a cerimônia de posse do advogado Rodrigo Valgas dos Santos como novo membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Especialista em Direito Administrativo e com doutorado em Direito, Rodrigo é sócio fundador de um escritório de advocacia e também atua como professor no ensino superior. Já assinou diversos livros e artigos, incluindo a obra Direito Administrativo do Medo, que aborda, entre outros temas, o processo de tomada de decisão dos agentes públicos dos órgãos de controle externo. Durante a cerimônia, Rodrigo falou sobre a importância de passar a ser membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. É um momento muito especial da minha vida, ainda mais que a cadeira de número 26 do doutor José Ferreira Bastos, um ilustre desembargador do nosso estado que tanto colaborou com as letras jurídicas catarinenses. E integrar esse grupo seleto de juristas, para mim, é uma alegria, é uma honra inominável. Eu sempre fui um apaixonado pelo direito, eu sou um advogado, mas também desenvolvo a vida acadêmica como professor, como articulista, como livros. E essa atividade, de algum modo, sensibilizou a Academia, para a minha honra, para ser convidado para esta cadeira de número 26. Fundada em 2012, a Academia Catarinense de Letras Jurídicas busca preservar e resgatar a história, obras e documentos jurídicos, além de zelar pela qualidade e excelência na produção do direito. O presidente da entidade reforçou a importância de ter Rodrigo Valgas dos Santos empossado como um dos 40 membros da entidade. É um advogado, é uma pessoa com descortínio jurídico elogiável, e ele preenche todos os requisitos que uma academia examina para uma eleição. Porque não basta ser um jurista, é preciso ser uma pessoa, também com os predicados. Então, em função disso, ele preenche todo o perfil, todo o figurino de um bom acadêmico.